Vendas no comércio varejista, nas lojas que a gente compra, cresceram 6%. Parece pouco, mas não se pegarmos um período de economia estagnada. Esse ano é um ano em que a gente está tendo uma certa recuperação no comércio varejista. Dos oito meses que se passaram até a divulgação dessa pesquisa, que essa pesquisa tem a divulgação do mês de agosto. Nós tivemos seis meses consecutivos de aumento, isso é importante. Os itens que tiveram maior crescimento de vendas foram produtos de IP Mercado, 22,6%, roupas e calçados, 19,2%, veículos e peças, 17,9% e móveis e eletrodomésticos, 8,2%. A pesquisa levou em consideração principalmente os meses de agosto de 2017 e agosto de 2018. E o IBGE acredita que essa reação positiva tem a ver também com o pagamento do PIS-PASEP. É mais dinheiro nas mãos das pessoas, um dinheiro que, de certa forma, não era esperado, nem que fique disponível, não apenas para as pessoas quitarem dívidas já vencidas, mas também para adquirirem novos produtos, aproveitarem para fazer uma compra que talvez não fosse ser feita se não tivesse esses pagamentos. Essa expectativa é fundamental para que o empresário possa realmente fazer sua programação financeira e em compras e atender bem os seus clientes. Januário acredita que está comprando mais esse ano, não porque o preço está menor. Em termos de oferta, sim, não de preços. Eu acho que o preço não caiu, mas a oferta é bem maior atualmente. E é nesse caminho das ofertas e facilidades que Ronieri deve seguir para garantir o crescimento das vendas. Esse ano já é um ano que a gente nota uma facilidade maior no comércio e até uma adequação também. A gente tem produto com preço muito bom, então esse diferencial também vem desse ano, dessa necessidade de melhorar o comércio. e se você não tiveram o nosso grupo, então essa necessidade de melhorar o comércio. E aí, em termos de oferta, sim, não de preços. E aí, em termos de oferta, sim, não de preços. E aí, em termos de oferta é bom, então esse valor, é um ano que a gente nota uma facilidade maior no comércio. E aí, em termos de oferta, sim, não de preços. Tchau.